Meu cadeiro, o da... O Sodaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E com transações mais rápidas do que você na cama Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar cash no joguinho Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rock's Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição pra ficar ciente Esse é meu amigo Esse é o meu parceria O VVVS, tu conhece o VVS? VVVS? VVVS Você é parceria, hein? Olha a mensagem dele aqui, ó O VVVS? É que meus 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 pedos decidiram assim Não podemos nem tirar a benção de todos os uns É que é a Riley Woods Assim, olha a minha própria Eu, acho... É, o que é que o VVS, não sei Eu acho que você vai passar a minha própria Qualquer noite Você viu que seu Face Ah, quem é essa? É que ele está ali O que ele está ali? É o que ele está ali? Alguma vez que ele está ali O que ele está ali? Sim, vamos ver que vai ficar bacana, né? Propriedade dos rons, onde é que porra está a propriedade dos rons? Vem pra cá, vem aqui Bom trabalho, vamos ir mais longe para continuar a procurar. E eu queria te dar um pouco de algo especial. Por ser tão estúpido, esse livro me ensinou tudo o que eu precisava de saber sobre a vida, sobre o que significa ser humano. E, mais importante, como proteger a humanidade de qualquer... Tiro de combate? Aumenta tiro de combate em 1. A gente tem tiro de combate? Que porra é essa, velho? Quem? Vem o livro aqui, velho. Tiro de combate. Não sei o que é isso, palma. Não sei não. Quem tem chuta saco? Chuta eu. Ó, tem uma estrelinha ali, ganha mais um chuta saco, ganha mais um ponto de ação e chance de cria tipo 5-5. Manda pra mim. Mais estrela da medralha, da medralha aí, ó. Você está vendo? A gente não está precisando isso aí. O que é isso aqui? Pelo tão furtivo, rapaz, ainda... Jabu, o livro é esse aqui, velho. Aumenta um tiro em combate? Não, eu posso colocar na minha sniper essa porra aí. Por quê? Você faz isso aqui? Tiro de sniper, é. Dá-lhe aí. Pode ser? Dá-lhe. Faixa não, velho. Vai pra cá. Vai entrar e ir embora. Vai lá em Colorado. Apareceu agora tiro de combate. Não, eu peguei agora por si livre. Chansa de critico. Não, apareceu agora na habilidade, Victor. Domina a arte de batalha. Soldado Jude, só tem um. Olha, velho. Tem mais habilidade agora? Pelo jeito, vai ter mais. Pua, tem tiro grande, velho. Porra, velho. Por isso que a gente não tem cibernética lá. Precisa do livro. Tem que fazer muita missão, velho. Eduardo, não faço não, velho. Você vai levar... Uma pai menino, velho. Tô aqui na porta do Colorado. Não, ele tá... Dando fake beats, velho. Eu quero descobrir como que abre aquela escotilha ali, velho. Ainda está na Augusta. Acabei de passar lá. Ia pra visitar alguém lá na Augusta, aquele rio. Foi curtido. É... Você me entendeu, né, Ruiveira? Cibernética você não tem porque vocês acabaram com a cidade das máquinas. Eu não. Quem precisa disso? Eu não. É, a gente pode colocar um braço biônico. Tu liga o último assunto do Patreon do Colorado? Mano, o c***. O c***. Pô, você não roda os Rons. Eu vou deixar que o cache fixe aí, velho. Rons? Tem que pegar o carro então, Vitor. Não é aqui, não. Já que tá aqui, vamos falar com o Patriarca. Pera aí, segura aí. Aqui, ó. Traidor, nível 19. Aqui, ó. Perto de Colorado Spring. Ah, o Rons é lá. É fora da cidade, né? É fora. Não, vamos falar com a mulepe meio dele. Mas depois eles falam que o pátria acabou. Mas é aqui nos roms, não é? É, o roms é do lado. A gente pode ir... Falar, pô. Tranquilo. Eu não quero conversar com o pátria agora. Eu não quero descobrir mais coisas sobre ele, pô. Pô, aquele jardim dos deuses lá, o que que era? Coisa nenhuma. Aquele ali era só um... Um lugar pangarado. Olha, o cugiado. Esse é o cugiado. Dá pra brigar. Dá pra brigar. Ah, o que vocês esperam não, velho. Esse cara aqui, a gente tinha que ir fazer alguma coisa com ele. Ah, aqui é o Patriarca. Ah, ele vai sair da cidade pra ir pra roms. Deixa eu não ter cibernet porque ele destruiu a cidade do robô. Eu não consigo ter cibernet. Tchau, tchau. Peraíba, tchau. Peraíba. Tchau, tchau. Ah, não. Arraigou, não tem os homens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje não, só segunda Jaspion Sushi? Foi num rodízio, um almoço pra carai É um rodízio mesmo, tá valendo mais a pena ir pro rodízio que você tá pedindo Sai fora, ao invés de um prato é 5 reais? Paga 150 rodízio, beba à vontade, coma à vontade 120 eu acho Tu tem torradaria nível 3, tem torradaria ali Tenho Então não dá, pior que não dá meu amigo, meu amigo Beanie Ele tá aí? Não, é outra parceria, pô Ah, achei que era o tal de Thiago Beanie Ah não, rapaziada Falta do rebelde, vamos aqui falar aqui Colonel Death will be along just as soon as I make sure you're all here And you haven't brought along any unexpected guests Can't be too careful these days, right? Certo 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 Que temos uma compreensão Puxa mais Não Não Com essa cara dela aí Lembra quando você escolhe de seguir a ordem do Patriarch Derretida do ar? Certo 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 Good eye, Doc It's definitely put a hitch in my talkbox But, no, thank you I got it under control This and my fake leg are souvenirs from when my chopper got shot out of the sky over Long Beach, California Good times. Uh, since you've obviously got the skills to use them, here, I got a few extra med kits on me. Try not to use them all at once. Well, ain't you polite? Hope that bodes well. Now, what with you not taking Saul's sons out like I asked? I'm guessing we've got different ideas about how things in Colorado should play out. But I'm still hoping you'll come around November. So here's the deal. As my friends and I see it, two things gotta happen to save the people of Colorado from tyranny and slaughter. First, Liberty and the gang she's gathered out east have to be eliminated. And second... Shit! Scar Collectors. Well, well. Speak of the devil and her minions shall appear. Looks like Liberty overheard our rendezvous call. Guess we'll have to deal with this before we continue. What's happening? A beam of destruction! And then it's Liberty, right? The fire field looks like there. The guys are low level. Is they're low level? Look at that your side. His, it's 1700s with a margarita. Okay. It depends. Se o doutor pedir é tranquilo Parece que o Kodak O Kodak tá aqui O Kodak tá aí O Kodak for brigar Vamos ver se o zigueiro que já vai já Olha o tanto de gente aqui que vai morrer Tem um frango atirador Nossa 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 Já estourou o cara ali Foda aí 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 Morreu Angela Não vai tá querendo Ah pra quê 3.400 mil Mas levou o tiro no bracinho Vai ter lost O Foda aí Foda aí Foda aí Foda aí Foda aí Quer saber como esses caras tem 1.600 de vida e a gente só 500 Ok Vale, você pode fazer isso! O que foi Zezinho? Eu sei que não né? É uma janela essa porra aí? De todo jeito é velho Acho que não velho Não Vou tirar o pão daqui velho Gastei piada demais velho Relaxa meu parceria Vou testar ali É, o Halu já deu, tá aí Vou testar Eita porra Só pra testar Só pra ver Pelo jeito ele vem O tiro Cara, vou não, vou Não Você pode marcar aqui, não é quebrou nada velho Não, não É só pra ver o negócio E aí você aqui, tá? O que é? Os caras bombaram? Mataram o fatiador Mas, o que vai chegar lá? Não tem o fatiador pra ver Ah Olha o seu brinquedinho robozinho ali, ó Ele taca porra aí dando... Esse é o boneco Esse bomba não mata nada Não mata nada Obrigado, você viu o cara fez ali Você errou, velho Não, ele me curou Curou? É Curou com um ali, o batedor rebelde Uuuu, você vai Já vai achar esses dois aqui do meu lado Vem pra cá Eu vou deixar para você então Eu vou deixar para você então Soja ... ... ... ... ... ... E aí Fui abra o cara, né? Vou matar já no bico ali pro jabu Mata aquele lá O que ta do lado do... Pode ser esse? Você consegue dar um tapa no outro lado? Do fundo? Esse aqui? Não, o que ta com o ironclad Gosta 4 de PA pra ir lá Consegue matar, só dá um tapa nele e ta tudo certo Ele, ele é um dos caras que tem mais da dampa, ligado? Você pode voltar pra cá e dar pancada Não vai fazer isso não Sou o líder vi, queria abrir caminho Tô, tô usando sim Kaique Cara, o pior que acho que não rola não viu Guga Porque como é que o negócio tá fechado véi Caralho Caralho Porra Jabando O que? O que foi? Dois Isso, ele sim tá gritando É... O véio aí tava cachaçado véi Deixa que eu revivo ele Todo mundo ganha buff se eu reviver ele Essa cara é do coroa né Se cura com você, com o outro lá Deixa que eu revivo, pera aí Ó o coelho Que? Ele jogou o dado, agora eu acabei de ver a parada Me curou ainda, amigo Agora eu sei que serve o dado, o dardo Mas não era só o ler Não, como é que isso? Tem nenhum de PA desse, desse tiro safado né E esse ouga Tem gente aqui Sã de E aí E aí Ah porra Olha meu brother aqui Tu não vai ganhar um doce Tô luteiro aqui tá E agora pra ninguém Só aquele rapaz Aquele da ali de cima, se o flop coleta a cicatriz Vai subir lá pessoalmente O que é que ele tá escondido aqui? O que é que ele tá escondido aqui? E aí Ajeita ele aí Acabou aqui Não, tem mais uma porrada Não pegou, Beto O A1 não erra nunca Uau Isso aqui aí Como meus amigos e eu veem Duas coisas tem que acontecer Para salvar as pessoas do Colorado De tiranía e a morte Primeiro A Libertad e a gangue Que ela se juntou no Oeste Tem que ser eliminadas Vai matar a gangue dela Ela vai entender que vai É Segundo E você vai adorar isso O Patriarca tem que ir também Saiu Pera Pera Peraí Calma lá Se vira Eu não quero fazer parte dessas escolhas Eu acho que é isso aí Eu acho que é isso aí Matar ele Matar os caras que tá lá com a gente Tá louca? Eu amo as pessoas do Arizona 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 é a casa Arizona é a casa Eu não tenho a família de casa Você acha que não vai me matar se morrer? Mas isso é sobre a família de todos O maior bom Escute Os rangers lutaram com a tiranía Desde o início Sem compromissão Como podemos continuar fazendo isso Se nós pegarmos os tirantes Como podemos pensar que somos heróis Se nós fazemos o trabalho dele Para conseguir Desculpa Eu tive uma discussão com o General Woodson Há 100 vezes Um acordo com certeza foi mais importante para ele Que uma moral É por isso que a equipe avançada Ficou escuro E decidiu fazer isso Somos próprios Claro Acontece que não conseguimos fazer isso Somos próprios Isso é por isso que Nós fomos tão felizes Quando você apareceu E por isso que estamos aqui agora Percebendo a você Por ajuda E aí? Perguntar? O que a gente precisa? Por isso? Muito obrigado Muito obrigado Obrigado por me ouvir Uh, vamos falar sobre liberdade primeiro Eu tenho que enviar ela A minha filha A minha filha A minha filha fez o impossível Ela se reuniu A fortaleza e A fortaleza dos Estados Unidos E ela está preparando Para levar eles Para o Colorado Quando ela faz O que ela fez? Bem Já sabe né? Ah Bem, isso será o final deste lugar Não vou matar ela Todo homem, mulher e criança De aqui Para os Rockies Que serão matados Ou matados Ou tomados Ou tomados E as suas casas E as suas casas E as suas casas Não somos Nós não queremos isso, certo? A galera lá está Fala Jonathan A galera das planície Ela foi o que escravizou Aquela mulher, tá ligado né? Qual mulher? Aquela galega Que a gente falou Que o pai dela estava na base A mãe dela Ah Ah É o pessoal Que a Liberti reuniu Pô Ha Vai morrer O que encontrar essa aí Vai morrer Vídeo Feliz de ouvir Então, aqui é o plano Part 1 Help Ironclad Cordite Take control Of Liberty's Gangs Then Part 2 Deixe-me levar eles todos A Kansas Onde ele pode Arquivar o seu sangue Desenho Sem ter nenhum Nos O que? Oh Ah, certo Bem Ironclad Eu sei que você está esperando Para uma oportunidade Para voltar Controle dos Coletores E os outros E agora é o momento Liberti tem que Eles juntarão Na fronte Então você não tem que Procure-se Para eles Eles estão todos Em um campo O que você diz? Um plano que me Coloca no caminho Para o meu destino E Luta Aquele Couto Buchanan Eu estou aqui Ótimo Então isso Pode funcionar Agora Eu acho que Você vai ter algumas perguntas É E aí É bom Cara Eu não sei Se foda Se foda É bem simples O Patriarch Tem espios Que assistam A Composição Se você aparecer Esses espios Vão pensar que você está lá Em nome do meu pai E eles estarão felizes Vão ver você Se nós aparecermos Nosso plano é revelado Sim? E isso daria Os Marshalos Uma chance Para apertar Colarado Springs Antes de fazermos Nos atingir Eles estariam esperando Nós Confiar em essas pessoas E a sua mulher Boa Eu quero muita coisa Vamos lá O Patriarca não é nenhum anjo E a Liberty está querendo Foder a Play E aí? Como é que fica? Rapaz Não sei não Acho que conheceu a sua mulher Agora Veio E aí? Por mim a gente ia lá Olhar E a gente pode Prender A Liberty Não A gente tem que Em vez de chegar aos dois lados A gente pode trocar uma ideia Então Por isso que é uma caixa De prender E aí? Devei lacroder gota Ele é só Não sei Dezem-no Uma coisa Um Dezem-no A Sistom Um 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 lugar mais tranquilo. Agora isso vai ser uma luta. Basicamente, enquanto você está cuidando da liberdade, a minha equipe estará em Colorado Springs, soltando a terra. Quando você terminar lá, você vai voltar e nos ajudar a cornerar o cara e levar ele para baixo. A nossa principal preocupação, além de acabar com a chuva dos Buchanans, é minimizar as causas civis. Isso significa que você tem uma corrida em sua equipe, e assiste a quem você se atingiu. Chordite, isso significa que você não pode trazer as gangas para a grande final. A rapa e a pillagem é uma maneira de tornar a gente contra as liberadoras. Você quer que venha e dê a sua recompensa sobre o Patriarcha? Ok, mas deixe a sua armada em casa. eles vão estar muito ocupados preparando para a minha volta para o Kansas para lidar com o Colorado. Uh, bom. Isso é bom. Ok então, o que vai ser? A gente salvou quem? La Perla ou La Louca? Flora. A gente salvou La Louca. A La Perla que é a doida. Que trafica pessoas. Não, só para lembrar o nome dela. La Perla. Eu acho que deve ser a traficante. La Louca é o que a gente salvou, que ficou enchendo o saco, que estava naquela câmera lá de frio. E aí? Aqui ó, não estamos acreditando. Seu pano parece destinado ao fracasso. E várias pessoas poderiam ser feridas se isso acontecesse. E várias pessoas poderiam ser feridas se isso acontecesse. É um pedaço de foda. Morin estão sendo feridos agora? Bem, você tem que fazer o que você tem que fazer. Eu vou dar-lhe o lugar da Liberta, de qualquer forma. Não importa o futuro que queremos, ela tem que ser parada, certo? O que eu pergunto é, quando você está finalmente estando face-to-face com ela, por favor, ao menos considera lidar com ela no nosso caminho. E coloque um pedaço entre os olhos. Tudo mais sobre tudo? Bem, deixe a sua consciência ser a sua guia. Boa sorte, caos. Nós vamos falar de novo quando a Liberta vai se cuidar. Laluca é louca, né, velho? Essa aqui é essa aqui, né, velho? Eles estão lá dentro do nível 3 ali, ó. Ainda. E aí, Jabu? Vamos lá falar com o Liberta para resolver essa bronca? Ótimo. Luteou o robô ali, né? O que é ele? Vamos pegar um pirão de ovo, né? Pirão? Pirão é peixe? Pirão é pirão, merda. O que é pirão? 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 Uma parada mais pastosa, garota, farinha e tal. Pirão de ovo. O que é pirão? O que é pirão? O que é pirão? É uma sopa? Não é sopa, velho. É, é uma sopa. Tem um monte de coisa. Não, 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 não. Tem nada de sopa. Team November, esse é Ranger HQ. Não, não, não! O que é pirão? A igreja é o que é pirão? Pirão de novo. Ele veio para fazer um tiro, quando você tá livre. Agora, se isso. Aqui, ó. Falou inédia, não se vou parar. Ainda não é sopa não, ó. Ainda se tente, November, ajuda a vir. Cara, estou querendo fazer um domingo. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Tras... 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 ...milares boa Eu quero matar aquela mulher que pegou a galega Eu queria abrir esse tampão aqui ó Essa placa de ferro Conseguei? O cara mudou, não sei ainda. O cara não falou que ele abriu a gente ir lá, a base... Eles fizeram problemas e nada acontece. Caralho de abu. Tem que gastar dinheiro, né? Olha a armadura que tem aí para vender. Espera aí. Vou pegar essa manopla aqui que está vendendo. Que manopla você vai pegar? Não pode vender aqui. Quarenta e seis e sessenta e sete? Essa é a manopla mecânica. Essa aí é o que eu uso. Olha tem um negócio de mira aqui que aumenta o range. Tá vendo aí, né? Teto. 11 de armadura. 21 de armadura. Então, não vai dar. Vou fazer sete. Olha o pó quebra um. Para lá. O problema acontece, né? Tem um carregador. Eu quero pegar aquele lá, velho. 2 de baixo. 2 de baixo. Eu não vou gastar dinheiro. Por que o meu set é... Tchau, deixa eu ver aqui Não dá pra gastar por isso não Eu vou comprar calça e o peito vai sair caro Eu vou comprar armadura aí pra tancar mais pra comprar velho Eu vou comprar armadura Eu vou comprar armadura Quero colocar alguma coisa nessa Bicha aqui Sei lá, toxina e tal Tá ligado Preciso de sucato Sucato, Victor Você já trocou as suas armaduras? Caralho, essa armadura composta requer força Essa aqui Vou colocar no Juan E a perna também Não precisa de força Não precisa de força Põe a perna com ele Isso daí Agora Desmontar 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 Bom É um revolver de 135 166 Você viu? Revolver? É Quer o canhão cá? É isso mesmo Não, o meu não Vai de boa Vai de boa Vai de boa É É É Com você, essa é uma ajuda Com essa ajuda Exato Vai Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Véi Vamo lá Bora Meu Deus, olha o que eu ganhei Se fuder, Spraytor Caiu o seasonpad dessa porra Obrigado, Spraytor, pelo seu presente maravilhoso Esse jogo ele tá muito bom, véi Vou salvar, véi E essas mulheres aqui, ó Que a gente não tem que falar com elas não Obrigado por ajudar Eu sei que não temos muito para oferecer em volta Mas, obrigado por ajudar Eu sei que não temos muito para resolver Eu sei que não temos muito para resolver o negócio lá Eu não sei o que nervos você tá falando Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tinha a missão dessas mulheres aqui, né Vem cá, Marcelo Vem cá, novembro Pronto para falar com o general? Uh, dê-me um segundo General, are you there? Obrigado, González Boa Sim, senhor Ah, Team November Glad we finally got through Corporal González Said I should hear the details from you So, tell me How's the mission going? E aí, velho E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? O que é o meu irmão? Está vivo, né Riley Ah, essa é uma ótima notícia. Obrigado. Por favor, dê-lo a minha melhor e diga-lhes de cuidar. Agora, o que é com a missão? González me disse que os Patriarchs confirmaram o acordo e te oferecem um HQ e suprimentos. Estou feliz de ouvir. Quais as suas pensões sobre ele? Ele parece um alívio relíquido? A gente não sabe se ele é tirano. A gente sabe pelo que as pessoas falam. Mas eu não vi nenhuma ação do cara matando alguém, ameaçando. Então, a gente está por trás de os panas parado ainda, né? Então, mas o cara não fez nada. Ele só ficou puto porque ele não matou a gente porque a gente matou o filho dele. A gente não. Você matou. Deixa bem claro aqui. Eu acho que então vamos lá no meio, né velho? A curto prazo. Vamos lá no meio, é. Podemos contar com a gente a curto prazo. Já ficando velho, perdendo um pouco do controle das coisas, mas... Exato. Isso. Vamos fazer uma compra da nossa parte e a compra dele. Fizemos contato com a Andy. Tudo bem. Já lidamos com dois filhos do Patriarch. É tudo. O cara não precisa servir nada? Tá bom. De que? Eu não tenho ordens adicionais, além de terminar as coisas, ASAP. A nossa posição aqui em Arizona é... Continuosa, pelo menos. Sem o poder de manhã que nós colocamos com você, nós estamos estrelados no meio. E as gangas e milícias estão ficando mais velhos por dia. E nem a situação de comida e água está melhorando. Se nós pudermos passarmos no próximo verão, as plantas de ano de ano pode ser suficiente para nos continuar. Mas eu não vejo como estamos chegando lá sem o Patriarch promissor de suprimentos. Então, sem pressa. Espere. Eu... Desculpa. Desculpa, Novembro. Tem que voltar. Ah... Parece que perdemos o sinal, Novembro. Eu vou deixar você saber se eu voltar. Bom... É... E os negócios dos nerds lá, dos computador, que não sei o que. O cara falou ver aqui no QG, velho. É, no computador aqui? Que spawn? Deixa eu ver. E aí? Tem coisa nova pra gente. Passei o controle, tá? Vai eliminar o sistema de segurança. Não sei nada. Pô, não sei lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Senhor, vem cá. O cara do... O museu aqui, ó. O que é esse aqui? Será que é esse aqui, velho? Tem uma placa na... Desta prótese. Essa líquida... Meste na espécie aí, velho. Eu acho que eu já li tudo Vai dar uma mijada Vai lá Já botei Vamos ver o lugar do refugiado Nossa cabeça do sintético aqui Vamos dar uma mijada rapidão Ixi